A edição número 23 dos Jogos Luteranos começa amanhã aqui na Obrencanoas. A gente conversa agora com a integrante da comissão organizadora, Nurfis Vargas. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, os jogos já são uma tradição no calendário de todas as escolas que participam, né? Como é que a gente está se organizando para esse ano? Sim. Bom, todos os jogos, a organização no mínimo é um ano, né? Nós já estamos com a data prevista para o ano que vem, né? E nem começamos os jogos efetivamente este ano. Então, é a 23ª edição dos Jogos Luteranos. Nós temos 27 escolas já inscritas e já chegando. Hoje o Uruguai já chegou, hoje de madrugada a Argentina chega com a sua delegação. São mais de 1.200 atletas neste ano, né? Com várias modalidades. Então, é natação, é vôlei, handball, atletismo e tudo nos dois gêneros, masculino e feminino. Então, são várias equipes. Vou aproveitar esse gancho que a senhora disse que os hermanos uruguaios estão chegando, os argentinos também. Quais países vão ter a sua representação aqui dentro da universidade? Definitivamente, os três, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Então, são as três equipes internacionais que participam sempre. A senhora também citou algumas modalidades, né? Além da natação, futebol, o que a gente tem aí de modalidades disputadas? Bem, tem coletivos e os individuais, né? Então, tem atletismo, basquete, futebol de campo, futsal, handball, natação, a rústica, que é na abertura dos jogos. Então, a finalização da abertura é o início da rústica, né? Nós aguardamos, já damos a premiação para a finalização da rústica. Depois, tem tênis, tênis individual, simples, vôlei e o xadrez. Professora, e nesse ano, os jogos luteranos, eles acontecem em meio à celebração dos 500 anos da reforma luterana. Como é que esse tema, ele está inserido dentro dessa disputa? Sim, nós, já os jogos são internacionais luteranos, né? Então, nós colocamos dentro dos jogos também uma ação entre todas as equipes. São os curtas da reforma. Então, dia 28, nós temos a premiação dos curtas, né? Com a maior visualização e a melhor qualidade deles, são duas premiações. Então, a partir da situação toda diferenciada que nós acreditamos, da educação, principalmente, que Lutero pregou, né? A gente tem a questão do lúdico, de trabalhar não só numa situação tradicional de sala de aula, mas a gente entende que os jogos, o atletismo, as modalidades são muito importantes para uma educação integral. Além de promover o esporte, como a senhora estava comentando agora, os jogos também estimulam comprometimento, trabalho em grupo, dedicação. Como é que é esse trabalho? Como é que isso se desenvolve? Sim, na verdade, como já é a 23ª edição, são encontros e muitos reencontros. Então, já é como tu falaste no início, é uma atividade já prevista nos calendários escolares, não só da rede de escolas da UBRA, mas de todas as escolas luteranas e as convidadas. Então, todos os anos, nós convidamos de 3 a 4 escolas não confessionais e confessionais também para participar. Então, isso faz com que a gente tenha um grupo cada vez mais harmônico, se reencontrando, aprendendo a conviver, lembrando que rivais não somos, nós somos adversários no campo, mas fora dele nós estamos em harmonia. A gente tem hoje uma situação em que existem muitos jovens em vulnerabilidade social. Como é que o esporte pode afastar, por exemplo, crianças jovens de questões ligadas à droga, por exemplo? No momento que eles têm uma coletividade, que eles trabalham com o grupo, eles sabem que cada um do elemento do grupo é importante para fazer um sucesso, mesmo que não venha vencer aquele time, mas eles jogam junto, eles trabalham juntos. Então, eles precisam ter uma confiabilidade no outro. Então, eles têm realmente um desenvolvimento muito melhor de competição, sim, mas saudável. Uma cooperação entre os próprios times. Então, isso afasta. Professora Núrfes Vargas, que é da Organização dos Jogos Internacionais Luteranos, a gente tem, inclusive, o endereço do site, quem quiser mais fazer, quem quiser acessar a programação, espaço para fazer o convite final, então. Então, tá. Então, amanhã abrem os Jogos Luteranos, o 23º Jogos Internacionais Luteranos e o 14º Jogos Internacionais Mirins. Então, nós vamos de dia 26 até o dia 29, com todas as atividades, com muitos visitantes, né? Nós prevemos aí mais de 5 mil visitantes no nosso complexo esportivo. Estamos aqui abertos a mais gente, mais pessoas e o ano que vem com mais escolas integradas aos nossos jogos. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto